Galera aqui, estamos em Maracajú, Mato Grosso do Sul, preparando aqui para a segunda etapa do estadual de motocross O gate já está montado ali, a pista já está sendo gradeada, molhada, hoje estamos adiantando o expediente para não ficarmos sem umidade Ali uma sequência de costela, bem pertinho da arquibancada, tem uma curva lá embaixo Ali duas mesas, uma no sentido, a outra na outra E aqui estou em cima da chegada, a mesa de chegada É que o horário não está muito favorável, mas estou montando mais arquibancada ali E vamos que vamos